Olá, aqui estamos e como Tamara é tão levada, ela quebrou o corpo todo. Tamara diz que ela é o androide, que ela é o robô. E então quer mostrar a todo mundo que pode voar, e resumindo, como não consegue voar, caiu e se quebrou toda. Aprendam pra não fazer igual. 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 Aprendam pra não fazer igual.